O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová-Giré, o grande reu Shadai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. E da rocha a água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Há de ser o meu Deus, é o Deus do impossível, e fará o impossível por você. Que dá vista aos cegos e ao surdo faz ouvir. Faz a tempestade se acalmar. Andou-se sobre o mar e ao surdo mudo fez falar. Ao paralítico e coxo fez andar. Só ele fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Pode escrever.